Bom dia, pessoal! Eu sou a Camila, mãe da Júlia e do Miguel. Cadê a Júlia? Hoje a gente tá indo pra Caraguá, visitar Monteado, e vamos começar esse vlog, beleza? Passar agora 9h44. Os pintinhos tão aí, amor? Hã? Os pintinhos... Ah, tô vendo ali. Um, dois... Nasceu onze, ele só tinha sete. Daí ele chegou aqui e só viu... Não viu nenhum. Amor! Os pintinhos tão todos aí? Tô preso aqui, sim, tô preso aqui. Ah, tá. Cinco mais dois, sete. Tão tudo certo. As minhas crianças. Bom dia, linda! Manda um beijinho. Fala, bom dia. Tô na tosse. Puxa vida, meu criançado tava um pouquinho, assim, tô bem vindo. Então, aniversário ontem foi bom, nós ficamos até tarde, mas as crianças são os que mais se divertem sempre. A menina tem que aprender com eles, né? Porque como eles brincam. O que você quer? E foi um aniversário, assim, um pouco difícil pra gente, porque a mãe da criança acabou não tá mais entre a gente, né? E ela acabou, né, tá no outro lugar bem melhor que a gente, né? E foi difícil. Mas... Tinha bastante foto dela lá, sabe? É... Pra gente se emocionar algumas horas, sabe? Bem difícil. Mas... Faz parte. E a gente tem que aprender como é que ela vivia, que ela tava sempre alegre, sabe? Mas é... A perda é difícil. E a irmã dela também tava lá. A irmã dela perdeu o marido, a mãe e a irmã. Olha a situação, gente. Mas, sabe, com sorriso no rosto, pessoas muito boas. Nossa, a pessoa que você tem que falar assim, eu quero tá perto dessa pessoa. Como que ela consegue tá tão... Não tá... Assim, a gente não sabe tá bem assim, mas só ela sabe o sofrimento que passa, né? Mas é isso, né? A gente tem que ficar vivendo um dia a cada dia. Aproveitar o dia. O dia tá maravilhoso hoje. Muito obrigada, Senhor. Vamos agradecer, né, gente? E vamos aproveitar esse domingo. Ótima semana pra todo mundo. E vamos que vamos. A gente vai com o meu marido aí, cuidado, cavalo. E daí a gente vai pra Caraguá. Pessoal, a gente tá no restaurante aqui em Caraguá. O nome do restaurante é Balaiu Caissara. Acho que fica na praia de... Mas... Ai, gente, vou confirmado pra não falar bobeira pra vocês, tá bom? Maior só que legal. Uau, filho! Muito bom, viu? Música África tocando ali, uma música ambiente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tem lugar pras crianças brincarem. Daí quem quiser ficar ali embaixo, não tem uns quiosques ali. E o restaurante é aqui, ó. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem, ó. Eu tô lá dentro, gente, por causa das crianças, tá? Então tem lugar fechado também, quando a gente vai ventando muito. Por causa das crianças, tá? E tem bastante lugar ali pra criançada brincar. Vamos, vou filmar ali pra vocês. É... Primeira vez que a gente vem aqui, tá? Aqui, ó. Esse eu gosto? Vai lá então brincar, mamãe, deixa. Olha só. Vai na casa? Então entra na casa. Fala oi, pessoal. Tô na minha casinha, fala. Olha aqui, fala oi. Oi. Tudo bem? Fala, pessoal. Fala sério. Fala sério. Fala sério. Achei aí. Olha aqui. Olha, gente, o que legal é um sapinho, sei lá. Tem outro ali. Os brinquedos aqui, ó. Tá vendo? Tem um pula-pula aqui. Gente, eu achei a praia, ó. Bem-vindos à praia Massaguaçu, ó. Tá ali, ó. Área de proteção ambiental, fechinho, jundô. Então, às vezes, quando é preciso sair, né? O certo era sair toda semana, né? Aja dinheiro, né? Mas vale a pena sair, sabe? E ver de lugar diferente? Eu pesquisei, assim, no YouTube. Lugar gostoso, bonito e barato. Achei esse lugar, ó. Então, é gostoso, é bonito. E não sei se é barato, porque... Pra quem não quer comer peixe e tal, a gente cobrou pegando carne. É nenhum da casa. Acho que o prato é 120. Mas diz que dá pra comer duas ou três pessoas. Então, vai sair tipo 40 por pessoa, tá? E a gente pediu uma porçãozinha também. E as bebidas, né? Refugerante, suco, cerveja, pra quem bebe cerveja. É isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da indicação desse lugar. Quando vocês vêm pra Caraguá, lembra daqui. A gente veio visitar a manteada. Ele tá conversando lá com o meu marido. A Júlia tá lá e o Miguel tá aqui comigo. E eu tô aproveitando pra gravar meu vlog. E finalizar ele. Pra quando chegar em casa, já tá tudo certinho. Tá bom, gente? Obrigada e tchau. Dá tchau. Fala tchau, pessoal. Manda beijo aqui. O bacon e o caçomilho. Pessoal, quem quiser saber o cardápio, ó, tem que seguir aqui, ó. Tá bom? Tem um WhatsApp também, tá bom? Ver preço das coisas. Bem legal. Agora começou a dar uma chuva, daí a pessoa veio tudo aqui pra dentro, ó. Não sei se você filmou muito, né? Que é chato, né? Mas a gente tá aqui dentro. E lá fora, saiu praticamente do lado de fora. Tem do lado direito, aqui é o centro. E tem do lado esquerdo mais cadeiros lá. E fica uma música ao vivo ali fora. Nossa, que da hora, mano. Que vergonha. Aqui é o Almirantim Caraguatatuba, gente. Olha só que legal. É com chuva lá, velho. Olha só um brinquedo, tudo certo. Parece, né? Não lembro qual você tá falando. Olha só aqui, a pessoa vê o pôr do sol, ó. Tem toda a sua visão. Fala oi, Miguel. Beleza? Olha, gente. Tô aqui no alto. Tem quase ninguém que tá chovendo. Mas o carro subiu aqui. Chique, né? Tô na escadinha aqui, ó. O pessoal senta aqui e vê o pôr do sol. Agora não vai pôr do sol, mas... O solzinho saindo, ó. O solzinho, ó. Show dos urbus. Pessoal, começou a chover aqui. Eu tô finalizando esse vlog. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.